Empreender na região Amazônica impõe desafios adicionais a outras localidades ao longo do globo. Por isso, o banco se predispõe a ser o grande parceiro daquele empreendedor que quer empreender com responsabilidade socioambiental. Por isso, a gente dispõe de uma política de responsabilidade socioambiental que é das mais avançadas que existem no país. A gente estimula de forma premente e intensiva todos aqueles empreendedores que dispõem de boas técnicas e práticas produtivas, ao mesmo tempo que a gente repele, exclui, indefere de pronto toda e qualquer proposta que não se enquadre nas melhores técnicas produtivas. O banco estimula a adoção de plantio direto na palha, de adensamento populacional e, em hipótese alguma, financia desmatamento. Ou seja, o banco é o grande parceiro de qualquer empreendedor que queira superar os desafios de empreender na Amazônia, com crédito e soluções facilitadas e adequadas, desde que esse empreendedor decida cumprir as melhores práticas de sustentabilidade.